Música Já teve algum bastardo na sua vida? Já, já, já tive. Já? Já, já tive vários. Já tive um chefe bastardo. Até às vezes o meu próprio irmão acaba por ser um bastardo. E já fez alguma bastardice? Sim, acho que toda a gente faz as suas, não é? Fiz, de seguida. Mas avisei antes. Disse que ia fazer um ano de bastardice. Não era bastardice, era doutorada, era o nome que eu dava. Hoje ele é sobemisso, a minha pessoa. Fazer encontros com eles ao mesmo tempo. Ou estamos de um convento, ou estamos fora do convento. Dizem que eu traço agora o bastardo da sua vida. O pior de todos, o que é que lhe dizia? Quero ficar contigo para sempre.